Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Claudete Vídeozinho com a Clau-Clau, tá bom? Me dizem bem descontraído com uma proposta bem diferente, tá bom mano? Com a nossa Clau-Clau Natalina, quando esse vídeo saiu o Clu Natal já vai ter passado há muito tempo Mas aí a nossa Clau-Clau Natalina, vocês acham que eu achei linda e aí eu tô usando ela aqui pra esse vídeo, mano E tudo aqui é essa build, tá bom? Que é a proposta pra esse vídeo, essa buildzinha aí pra poder enganar bastante o Killer E vocês vão entender o porquê que a gente engana, mano Essa build consiste no... Deception, tá bom? Que quando esse break tá ativo, se eu entrar no armário apertando shift, né? Se eu entrar no armário rápido, em vez de eu entrar no armário, ele vai abrir e fazer o barulho do armário e eu não vou entrar E ainda vou ficar sem causar rastro por 3 segundos, então é pra fingir que a gente entrou no armário porque ele era abrir, tá ligado? Eu trouxe umas partidas muito legais pra esse vídeo aqui usando essa build que foi muito bom, mano, na moral, velho Aqui eu vou com um redom, tá bom? Que meu intuito é, finge que entrou no armário, entra no outro O Killer vai abrir um armário, provavelmente ele abre outro e a gente dá um redom nele, tá bom? Se funcionar, é muito legal fazer isso, meu Deus do céu, velho O redom, basicamente, é um perk de resolução, depois que você usa, você tem que esperar 40 segundos pra poder usar de novo Mas, basicamente, depois que você fica 3 segundos dentro de um armário Se o Killer passar perto desse armário, você pode sair do armário rapidão e se dá um stun no Killer, então é muito divertido, velho Aqui eu vou com um quick and quiet, tá bom? Pra poder fazer as coisas mais silenciadamente Entrar no armário sem o cara saber que eu entrei no armário, tá ligado? Então, funciona bem Finge que entrei no armário e depois entro no outro rapidão com essa perk sem fazer barulho, então é muito bom E aqui eu vou com um armário, caso eu esteja machucado, aí eu não vou gemer, porque ele não vai saber que eu tô na hora Ele não vai me ouvir, esse perkzinho aí vai dar aquela facilitada, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Eu tô surpreso Eu tô surpreso que essa partida começou, porque, mano Eu tô com 790 de ping, tudo bom, família Tudo bom, vamos lá, vamos lá Eu consigo Eu consigo superar isso, tá bom? Eu não preciso de ping baixo pra poder fazer a minha estratégia, fiquem tranquilos, tá bom? Relaxa 360 já diminuiu Mano, demorou tipo uns 10 minutos pra carregar a partida, não tô de sacanagem não Eu tô tipo muito lagado, velho Eu só quero ver a bosta que isso vai dar Isso aqui vai pro ar Isso aqui vai pro ar sim Que eu não quero saber não, não sei que caia Que aí não vai pro ar Mas se vocês estão vendo isso, quer dizer que vocês estão vendo Então quer dizer que vocês estão vendo, quer dizer que vai pro ar Legion Tá tudo Ok, bora lá Bora lá, velho Adoro esse mapinha, foi eu que botei Caio de Win, porque mano, na moral, cara Eu fui gravar umas partidas, duas vezes seguidas caiu Radonfield Aí depois, duas vezes seguidas caiu Hawkins Aí depois caiu Midwitch, depois caiu The Game Mano, só caiu uma pra que, tipo, são fechado Que eu não, sei lá, não gosto tanto, tá ligado? Não caia McMillan, não caia Auto Heavy, não caia... É... É... Caio de Win, não caia nada, tá ligado? Então aí eu falei, não, agora eu vou botar a mapa nessa Pemba E o cara já tá em Chasey lá, só bora Ih! Desagradável Completamente desagradável Não sei se ela tá vindo em mim ou não Sei lá, velho É, ela não tá vindo em mim, não tô safe Ela chutou, mas ela não tem Pop, então a gente já vai conseguir acabar essa Pemba Não sei nem se ela me viu, pra ser sincero Morri Morri, ela tá ali Parada, não tá? Tá, não Viajei, sei lá, tô com medo, velho Sei lá, mano Eita, acabou-se o ruin dela Não, não tem ruin Ela tinha, sei lá, Devour, alguma coisa, velho Spirit vai complicar a nossa vida, meu irmão Spirit é complicada Ela não vai vir em mim por enquanto, ok? Bom, vou fazer a gente tão contra isso, mano Já que ela não vem em mim A outra ali já caiu de novo Tô se levantando pra salvar, então É a vida, né, amiguinha? É a vida, mano Bora, cadê? Ergo, Meg Ok, acabou uma geradorzinha ali Só no Regret skill check, mano Acabou muito rápido Você tá doido, velho E o Spirit permanece aqui Não derrubou ninguém ainda Só tá Mano, na moral Eu tenho muito azar, velho Eu tenho muito azar, mano Meu Deus do céu, velho Vou cortar aqui por fora Droga, ela viu, velho Ela não caiu no bait do armarim Droga, velho Ah, não Vou ter que gastar check Não sei onde é que ela tá, mano Não sei se ela tá vindo em mim Acho que ela saiu de mim, velho Saiu? É, ela ficou em mim Só que eu consegui despistar ela Ok, mano Ok, velho Caralho, mano Corre pra caralho, velho Corre retão, beleza Mandamos bem aqui É, aqui não tem muito o que fazer, velho É, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Por enquanto Morri Uh, corta Agora eu vou ter que beitar ela Uh, nossa senhora Meu amigo, aqui tem palhete Não tem Eu vou morrer, velho Não tem muito o que fazer aqui, não, mano Meu Deus, estamos vivos ainda Meu Deus, meu Deus Meu Deus, corre pra caralho Corre pra caralho Toma Beitamos, beitamos Ela corre, meu Deus Ok, nice Ela pulou a janelinha Ok Ralei, velho Ralei, velho Ralei, mano Eu vou pegar aqui o O Zepelin aqui No bagulho, mano Caralho, muito tensão Ela tá de traidor ainda Morri Ninha, ninha, ninha Me ajuda Ah, uau, uau, uau Achei que tinha sido eu que tinha caído Não fui eu, não Não fui eu, não Meu Deus Meu Deus, eu tô vivo Meu Deus Eu tento ficar ali do lado do gerador Porque ali tem um barulho do gerador Então talvez ela não me ouvisse, velho Tem aqui, amiguinha Caralho, mano Tamo vivíssimo, velho Você tá doido, mano Ainda não deu certo a nossa perk Mas vai dar, velho Espero que ela caia pelo menos uma vezinha Só quero que ela caia uma vezinha, velho One time Tá vendo aqui Ralei, filho Ralei Eu tenho que pegar a cheque com ela Boa, Meg Parabéns Meus parabéns Ela nem te viu no barbecue, não, né Imagina, ela nem te viu no barbecue A lenda, velho Eita, pemba Eu não vou nem pular a janela, velho Agora eu vou pular aqui o palis tranquilinho É, eu fugi que eu tava com medo dela Ok Pula, sapemba Nice Aqui tem uma palis Ah, não, não tem, não Não tem mais, não Não tem mais, não Droga, velho Era pra eu ter voltado mesmo, velho É muito difícil enfrentar a spirit assim, mano Não tem muito o que fazer, velho Ela vai usar o poder Eu vou fazer o quê? Uh! Uh! Não, eu travei, eu travei Uh! Nossa Pula Dá a volta Meu Deus Eu vou pular Ah, velho Não era pra ter pulado É que ela deu o double back todas as vezes E em nenhum momento eu pulei Eu falei, agora eu vou pular Eu acho que ela vai reto Mas não foi, droga, velho Ah, mas tá bom Foi uma boa chase Acabaram o gerador lá Oi, miguinha Muito obrigado Vai pra lá, vai lá fazer o gerador Que eu posso me relar aqui tranquilo Eu tô com o medkit Vai lá, vai lá fazer o gerador 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 Meu Deus, olha aqui Aquela mina já morre, mano Aquela mina já morre, velho Não podemos dar mole Não podemos dar mole, velho Onde é que tem o gerador? Tem que ver onde é que tem o gerador Tem um aqui Será que ela tá vendo aqui? Pelo visto eu acho que não Tentar fazer então essa pemba Tentar usar o truque lá da Do perk lá na cheque Vamos ver, peraí Eita pemba Ela tá na palha Eu vou ficar aqui quietinho, velho Agora eu vou sair andando Ah, ela pegou o watch, velho Ela muito pegou, mano Tinha certeza que ela nem ia pegar, velho Que ela tinha me visto aqui Ou ela nem me viu Que doideira Eu jurava que ela tinha me visto, mano Eita pemba Fiz bosta, velho Fiz bosta, peraí Peraí, Spirit Ela vai dar a volta por lá Eu sabia, velho Eu sabia que ela ia fazer isso, mano Eu sabia que ela ia dar a volta por trás É porque eu também faria isso Dropei safe mesmo, velho Ai, não, 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 velho Ela vai ter no edge Meu Deus Valeu a volta Dá a volta aqui por trás Foda-se Droga Eita, ela tem bagulho Não Não Ela tem save the best, velho Ei, tô vivinho, tô vivinho Ela vai salvar Espero que elas consigam me rilar Salva Tá fazendo o quê? Salva, velho Ah, Spirit tá ali Que doideira, mano Ok Ela tem que me rilar, mano Eu vou tentar chegar lá perto Isso, me rila Boa Boa, é isso Andou bem demais, velho Nice pra caralho, mano É, outra lá vai ter que morrer Não vai ter jeito Não vai ter como salvar, não, mano Dificilmente ela vai salvar Ela tem que vazar, filho Tem que vazar Onde é que tá essa porta, mano Onde é que tá essa porta, amiguinha Help me Ei, espero que ela não me veja Ela me viu Corre pra caralho Corre pra caralho, Megan Onde é que tá essa pemba dessa porta, mano Abre essa pemba Ai, meu Deus Corre Ai, eu não vou nem olhar pra trás Porque eu tô morrendo de medo Ai, tamo bem Caralho, velho Você tá doido, mano Muito tenso, velho Não deu certo a nossa estratégia do perk, né, velho Não deu certo Porque eu não tive a oportunidade de fazer, mano Mas a partida foi muito boa Mas na próxima a gente vai tentar fazer essa pemba, velho Vai dar certo Eu confio, mano Só bora, velho Ok, pra lá Bora lá, velho Ai, caralho O cara tem Corrupt Já vi que é tryhard Ih, Leatherface Leatherface Merry go, mano Ele não vai vir em mim Essa zona aqui é boa pra fazer, hein, mano Bum Aí vai entrando esse armário aqui Vamos tentar, vamos tentar Por enquanto vamos ficar suave Vou fazer um girador pra lá mesmo E é isso Vamos ver Ah, tem um girador aqui Beleza, só bora Aqui também dá pra fazer Mas só tem um armário aqui, né É, vamos tentar Vamos lá O capetinha tá vindo aqui Cadê ele? Caralho, mano Para do nada O cara apareceu ali, velho Você tá maluco Ele vai vir em mim, não? Vai vir em mim sim, velho O cara vai vir em mim sim, mano Eita pemba Olha ele ligando a serra Como que não quer nada, velho Eita pemba Ih, deu de cara, mano O cara deu de cara Muito, velho Ele muito pulou a janelinha Ok Vou contornar por aqui, mano Vou pular essa pemba Ok, ok Agora eu vou dar a volta por aqui Vou pular essa janelinha aqui Clássico loopingzinho, né, velho Só bora Ele vai pular Nice Ele pulou Perfeito Era isso que eu queria Agora eu vou pegar a jungle team Ele vai vazar de mim Porque é que ele não ia me pegar nunca Esse looping aqui tá muito forte, velho Muito forte mesmo Não tem nem o que ele fazia, na moral Ok, acabou o geradorzinho Ele não voltou aqui mais Não quis mais saber, né, velho Só porque o looping é super forte, pô O cara não quis mais saber Ele tá lá na mina Se pá que eu tento Só vai lá na lanterna, hein, mano Ela tá machucada Se pá que ela cai Ela foi lá pra janela Ao invés de vir pro palha Talvez ela caia exatamente Nossa, não deu tempo Mano, ele pegou pra lá, velho Quase, mano É porque ele pegou pra lá Pra um lugar que não dava pra eu fazer nada Droga, velho Se pá que ele vem em mim, mano, ou não? Dependendo Não Ah, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ok Não vem não, não vem não, não vem não Ele vai vir? Ele vai vir, ele vai vir Não vai não, não vai não, não vai não Ele vai camperar a mina Não campera não Vem em mim, velho Vem em mim Eu preciso fazer aquele negocinho Uma vezinha só dar certo Já tá valendo, velho Porque ninguém é idiota Ele fica aí cinco vezes, velho Ele não vai vir em mim, velho Ah, não acredito, mano Qual foi, velho Ah, ele vai camperar ela mesmo Ah, ele tá camperando a mina Faltam quatro genes, velho What the hell What the hell, mano Faltam quatro genes, miguin Aí, nice, taca Boa Mandou bem, mandou bem, mandou bem É isso, mano É isso Ele já volta por trás lá Tá, carai Pode dar mole, não Caramba, vou vazar daqui, velho Você tá maluco Eu ia tentar beitar ele Mas acho que ele só tá em outra pessoa mesmo Caraca, ele fica camperando mesmo, né, velho Vai dar bosta isso aqui, mano Vamos lá, se rila, amiguinha Nice, ela me rilou Rilei ela Agora o cara tá em kinchase com a mina E a mina vai cair exatamente Aguara, meu irmão Aguara Eita, carai Vai sobar pra mim Vai sobar pra mim? Não vai nada Ele vai atrás da mina lá mesmo A lenda, velho Vem cá, miguin Qual foi, velho? Pô, o cara, mania O cara não vem em mim Nem, 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 velho Foi hoje enquanto isso Ele não achou ela mesmo Ah, agora ele achou Agora ele achou ela, velho Por enquanto ela tá safe Porque ali tem a two wall Ele tá meio longe ainda A gente consegue acabar aqui suave Eu vou tentar lá ajudar ela, mano Vamos ver Ficou numa palete muito ruim pra se estar, velho Ela tá me dando bem por enquanto Ela tá muito ferrada ali, velho Tem que alguém ajudar ela mesmo, exatamente Só que o complicado é que ele tem uma serra elétrica Então ele acaba matando quem ajuda Nossa, ele pegou ela Ele preferiu ir nela Do que na mina que tava aqui Caramba, que doideira Vou ficar aqui suave, mano Eita, carai Tô brincando contigo Tô brincando contigo, pô Vou morrer Não dava, velho Eu queria entrar no armário pra usar o redom Só que o Deception não deixou fazer isso, velho O Deception não deixou entrar no armário rapidão, tá ligado? Com o Quick and Quiet, velho Agora o Perk me atrapalhou Amado que ajudou Meu Deus, a lenda ali, velho Meu amigo Vai dar uma bosta aqui Vou ficar aqui quietinho por enquanto Ficar aqui quietinho por enquanto Pega a galera aí, amiguinho Ó, o cara acabou o gelador lá Ok Tamo numa situação crítica Será que ele me viu? Não, tudo bem, não Vazei Vazei Vou relar a mina aqui, velho A gente tem que se relar pra salvar aquela mina Senão não vai dar Vai rila, 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 rila Bem rápido Ele vai ficar camperando ela Não vai ter jeito, mano Relava pro completo Relava pro completo, mano A Nia não pode ir agora É, mas a Nia tem que ir agora Pra tentar salvar tem que ir agora Não tem como fazer nada Ela vai se matar lá à toa Não adianta Nossa Vai redom, vai redom Não, o redom não carregou, velho O redom não carregou a tempo Mano, eu ia dar um stun nele Não acredito Ia dar pra salvar ela, mano Ia dar Eu tentei, velho Ah, agora sou eu camperado Eu vou te camperar até a morte Duvidos, cara Vão me salvar, ô boboca Veremos, então Já é Vamos ver, velho Ok, bora lá Survivor Gameplay, meu parceiro Né não Tô tendo um déjà vu aqui, velho Ok, conseguimos acabar, velho E o killer tá vindo aqui, mano Quem é o killer, velho Quem é esse killer, mano Ele deve ter visto a feng já Ele não quis vir aqui Deve ter visto a feng É uma reg, mano Uma reg, meus amigos Ela muito abriu o armário Ela muito abriu o armário, velho Já deu certo já no início, velho Nice Sabia que essa pema ia dar certo, mano Muito bom, velho Tá pema, o cara já ativou a trapzinha dela ali Reg é complicadoíssimo de enfrentar É muito complicado, mano Vamos tentar fazer gen, né Foram dois geradores já Você tá doido, mano Aí, se ela enganchou aquele cara ali A gente já conseguiu acabar o gen, pelo menos Foi nice, velho Ó, bora Ela tá por ali Talvez ela tenha botado trap Será que ela comprou uma chase comigo? Seria muito bom se ela fizesse uma chase comigo, velho Mas eu acho difícil, mano Será que a gente consegue fazer de novo ela cair no bait? Porque os caras já estão ligados, né? Eu tô no rank 1 Então a gente pega aqueles espertos, velho Então eu acho que a gente já Vou ficar ligado nisso agora Espero que eu consiga pegar pelo menos mais uma vez Mas se não der, tudo bem A gente vai tentando, né, velho Tô sem lanterna aqui Uma peninha Uma peninha mesmo Será que ela vai só pegar essa mina? Ela vai só pegar essa mina Será que ela abriu? Ela abriu de novo Agora ela vai vir aqui Eu dou um redone nela Ah, não Ela não vai Ela abriu de novo o armário, velho A lenda, mano Ela vai voltar? Ok, então Ela não botou trap Porque ela foi direto abrir o armário Então a gente tá bem aqui com trap Eu acho, pelo menos Ok, nice, velho Mas ela abriu o bagulho de novo, velho É bom que o Bill conseguiu ir pra longe Por causa disso, mano Ela tá vindo pra cá? Ela tá voltando aqui? Ai, meu Deus Será que é o Otaku? Não, não tem mais pallet aqui Não tem mais pallets What? What? Deu bom, velho A mina sumiu Desapareceu da minha frente, velho What the hell, mano? A lenda Ok, deu bom, mano Vamos vazar dali agora Ele não tem mais gerador Acho que foi geradorzinho aqui agora A mina sumiu Não sei nem o que ela foi fazer pra lá, velho Meu Deus Ok, velho Ok, mais um game Vou relar o Billzinho aqui, coitado Ele tá quase relado, ó Tadinho do P Pronto, tem um cara lá em Chaser Eu vou tentar ajudar esse cara de alguma forma Pra ela tancar um hit É, mas ó Caiu bem rapidinho já Não vai ter como Será que a gente tancou a hit pro gancho? Acho que não compensa ficar tomando muito hit Pra ela não enganchar, não Acho que não compensa Ela tá com run, essa reg, né Pelo visto Ela tá com run, com certeza Cadê a reg, tá? Ela já tá lá Ela não... Eu vou salvar essa mina aqui diretão mesmo Fica pra ela ir embora mesmo Só vai, amiguinha Agora eu vou ficar com a reg Não, a reg foi atrás dela Eita, caralho Ok, reg Ok Ela vai pegar? Ela vai pegar? Não, vai pegar não Ela vai querer ficar em mim mesmo Ih, a trapzinha, a trapzinha, a trapzinha Não ativou, não ativou, velho GG Será que aqui ativa? Ua Ua Ela vem, ela vem Não vem não Quer nem saber Ui Ui Ela veio, ela veio Ih, 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 ih Eu queria usar esse armário aqui Ao meu favor Eu queria muito Ah, eu vou curar essa mina aqui, vai Ela não conseguiu se curar, bra Ela vai vir em mim? Vai Não, eu já ia usar o armário aqui Mas ela desistiu de mim Eu vou Ela botou uma trapzinha aqui na mina? Botou Calma aí Meu Deus do céu Ok Desculpa, reg Desculpa Eu vou só me curar aqui mesmo A mina não tá se curando do chão Ela só ficou ali parada, velho Não entendi Ela só desistiu da vida Já pula essa pembela aqui Que nós não é bobo, né, mano? Já vou conseguir me curar aqui com o magic kit Não vou nem perder meu tempo dessa feng Ah, abre a porta, abre a porta, feng Abre a porta, abre a porta, abre a porta, feng Ai, carai, viu? Mas ninguém merece um negócio desse A feng já morre? Ai, a feng já morre, meu Deus Vou ficar tentando abrir essa pembela aqui Não vai dar certo, não Sai, feng, sai, feng, sai, feng Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela foi lá na feng Ela não é boba Ih, fengzinha aí, ó Tomou na churileida Ela vai pegar a feng só Ela só vai sair pegando Se eu tivesse com a lanterna aqui, ó Toma, lanterna, mas não vai dar, velho Droga A feng podia ter fugido Ela ficou parada? Não entendi por quê Ai, carai Vou pegar essa janelinha aqui então Suave Tranquilinho Ela vai botar a trapzinha Só que eu acho que tem meu quick and quiet, né, velho Será que a gente consegue de alguma forma Já tive a trapzinha nela ali Ela não quer saber de nada Será que eu já tento salvar essa mina? Beleza, perfeito Não bateu em mim Bateu nela, só que ela não cai Porque tava no cooldown do bagulho Ui, achei que ela tinha vindo pra essa trap aqui Ah, mas aí a mina foi lá pro portão Sem necessidade nenhuma, velho Aí é a lenda, né Vou tentar abrir essa pembela o mais rápido possível Eita, caralho Eita, caralho Ok, eu não vou relar essa mina, não Vou tentar abrir o portão aqui, velho Ô, rilou ela Eu vou ter que rilar ela, mano Vou ter que tentar rilar ela Não vai ter jeito, velho Vai, cura, cura, cura Dá um dead hard nela Eu confio no dead hard, hein, Fang Dá um dead hard, vai Será que ela abre de novo? Ai, meu Deus Ela botou trapzinha no chão, meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer aqui Pra ajudar esses caras, mano Como que a gente vai fazer pra ajudar esses caras Ela botou mais uma trapzinha ali Caramba, velho Vamos lá, Fang Eu vou te curar, Fang Eu vou te curar Aqui não tem trap, não Ô, caralho Pula essa pembela Ui Ela teleportou Nossa, ele errou Naice, que bom que ele errou, velho Aqui tem outra trap, velho O Bill vai morrer, não tem como salvar ele Não tinha como salvar o Bill, mano Impossível, velho Aqui tem outra trap Eu tomei até um cagaço, mano Meu Deus Droga, velho Droga, droga, droga Eu tinha que conseguir curar a Fang De alguma forma, mano Mas vai ser muito difícil aqui Eu vou vir pra essa palet aqui mesmo, velho Vim pra essa palet Espero que ela não bote trap na palet Aqui, eu vou me curar aqui então, mano Ela vazou de mim Ela vai querer pegar a Fang, de repente Ela pegou a Fang Ok, mano Meu Deus do céu, velho Ok, já rila aqui Vamos curar o mais rápido possível, mano Aqui tem um ganchinho, tá? Aqui é o gancho Pode crer Ela me viu? Já sai salvando Nice Corre Boa, Fang Drop a palet Nice Corre, Fang Ai, meu Deus Ela pisou na trap Não, Fang Não, Fang Eu vou levar essa reg Essa reg lá pra check Quer ver? Vou levar essa reg lá pra check, mano Não? Not today? Not today? O que ela tá fazendo, mano? What the hell, velho Meu Deus Ela não vai vir em mim? O que essa reg tá fazendo na vida dela, mano? Eu tenho que tentar abrir aquela porta ali pra Fang conseguir fugir suave, tá ligado? Eu não sei o que eu faço, mano Eu vou tentar abrir a porta ali Espero que ela não me veja aqui Ela me viu? Não, não me viu Vou tentar abrir aquela pemba Ela ainda não me viu? Calma aí, vamos lá então Pera aí Calma aí, calma aí Calma aí Tática Tática medieval aqui no bagulho, hein Tática medieval aqui no bagulho, hein Você não me viu, Hag? Droga Droga, ela não deu longe Droga Ué 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 Entendi Ela foi botar trepa ali Mano, por que que essa Fang nunca se cura por completa, velho? A mina é uma deusa, mano Meu Deus do céu, velho Não vou pular, não Ela deu a volta, ok Vou dar um pulinho aqui agora sim Nice Agora eu não vou Ela vai querer ficar em mim Eu não sei o que... Eu não sei o que que tá se passando na cabeça dessa regra Eu vi pra vocês, mano O que que ela tá querendo, velho? Tipo, what? Vou pular aqui de novo Ok Ela vai dar a volta Agora tem trap aqui Ai, meu Deus do céu Fang, você tá curado agora? Ela não se cura, velho Essa Fang Ela simplesmente não se cura Vou ter que esperar ela morrer mesmo Vou correr pra outra palha estilar, velho E é isso, mano Vamos lá, vamos lá, velho Será que a gente chega, mano? Meu Deus A gente não vai chegar A gente não vai chegar Uh Tchau, reguezinha A Fang vai ter que morrer no chão Ela vai ter que morrer no chão, velho É isso, mano Vou ter que esperar a Fang morrer no chão E ver se eu consigo achar a hatch Não vai ter mais muito o que fazer, não Ela tá comigo ainda, essa regue Meu Deus Pô, essa janela aqui Cara, aqui eu acho que não tem trap Então a gente tá bem por enquanto, velho Eu tenho que segurar ela No tempo de conseguir A mina morrer no chão E spawnar a hatch Tá ligado? Vamos lá, velho Vamos lá Meu Deus Aqui tem uma parte Eu vou pegar essa parte aqui agora Beleza Espero que ela não bote uma trap aqui Vai, a mina vai morrer no chão agora, mano Vai morrer agora no chão A hatch podia spawnar aqui, né? Beleza Vou vazar daqui A hatch não spawnou aqui A hatch não spawnou aqui Ih, o portão tá 9-9 O portão tá 9-9 Mas Nem ferrando Vai deixar um portão 9-9 Graças às cheitas Graças às cheitas, regue Caralho Que partida doida foi essa, mano? Eu não entendi nada Eu não entendi nada A Fang nunca quis se curar Ela ficava na metade do rio Eu não conseguia curar ela Tive que esperar ela morrer no chão Pra conseguir pegar a hatch Depois eu vi que a porta tava 9-9 Eu consegui abrir a porta GG Meu Deus do céu Que partida estranha, velho Mas então é isso O objetivo do vídeo foi concluído A gente conseguiu beijar ela três vezes, né? Com um perk ou duas no máximo Foi muito legal Espero que tenha gostado Fecheu, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço Fico por aqui 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 Fico por aqui